Novembro é o mês da campanha Novembro Azul, que visa prevenir o câncer de próstata. A FUNVIC realiza mais uma ação social no Shopping Pátio Pinda e traz a campanha com o tema Troque o Preconceito pela Prevenção. Todos os anos nós estamos aí, o curso de farmácia sempre é quem fica à frente do Novembro Azul e é motivo de grande satisfação estarmos aqui porque a gente colabora para a saúde do homem. Novembro é o mês da saúde do homem e as nossas campanhas estão relacionadas com a prevenção do câncer de próstata. E aí a gente distribui panfletos explicando sobre a importância, orientamos os homens que passam aqui no nosso ponto e fazemos a fereção de pressão e de glicemia também para dar um check-up básico e se for o caso, dar direcionamentos e orientações para que as pessoas se previnam de hipertensão e diabetes também. Professor, a mulher se preocupa mais em se prevenir, em se cuidar. E como que é o homem nessa questão saúde? Bem, o homem é complicado porque ele se acha invencível. Nenhum problema acontece com ele, ele não precisa ir a médico. E isso é um pouco complicado porque é claro que ninguém é invencível e a saúde do homem também pode se deteriorar com o tempo. O câncer de próstata, por exemplo, a partir dos 40 anos de idade aumenta-se o risco de um paciente de sexo masculino, obviamente chegar a desenvolver essa doença. Então a prevenção é de grande importância. A partir dos 40 anos de idade a gente deixa essa dica. Procure um urologista, o mesmo clínico geral, que ele vai dar os devidos encaminhamentos para que sejam feitos exames periódicos visando detectar o mais precocemente essa possibilidade. E além de outras doenças, existem outras doenças que podem acometer os homens, obviamente. E nunca é demais fazer um check-up uma vez por ano, pelo menos, para que se mantenha a saúde em dia. E agora falando como professor mesmo, vê a vivência dos alunos aqui em contato com o público. Esse é um dos nossos grandes diferenciais. Eu como coordenador do curso de farmácia da FUNVIC, Nós estamos sempre nos preocupando com essa questão social, o que é importante para a comunidade, que a gente leve os nossos conhecimentos acadêmicos para o público, de um modo geral, para que eles possam cuidar de sua saúde. E o aluno, ele desenvolve uma experiência muito interessante, porque através desse contato com o público, ele desenvolve habilidades que normalmente ele não desenvolveria se ele tivesse, por exemplo, um curso 100% à distância, ou um curso que foca só a sala de aula, sem levar o aluno para esse contato com o público. Todos os anos, como eu já falei, são várias ações sociais que a gente desenvolve, e o aluno vai desenvolvendo essa habilidade, inclusive, esse lado mais humano de exercer a profissão. Eu acho isso muito importante, principalmente no lado acadêmico. Nós não temos só a questão de sala de aula teórica, ver na prática, atender o público, conhecer as pessoas, ter o contato, é muito mais do que ganhar a teoria. Ter no livro o que a gente pode ter em mãos. E aqui a gente pode exercer o que a gente aprende. Tudo que está no livro a gente pode praticar. Hoje nós estamos fazendo uma ação social pela campanha do Novembro Azul. Novembro Azul é uma campanha que a gente faz, todo novembro anual, em proatividade para ajudar o público masculino. Especificamente contra o câncer de próstata, que é um dos cânceres que mais afeta o sexo masculino. E muitas vezes o homem tem muito motivo para ele ter uma prevenção antes de ser diagnosticado com esse tipo de câncer. O que é um dos câncer?